Maria Aparecida Maria de Lourdes Por que me pediu uma canção pra ela? Carmencita, porque ela sussurrou Seja bem-vindo no meu ouvido Na primeira noite quando nós chegamos no hospício E lá, e lá, e lá Porque quis me ver e foi lá no hospício Salete fez chafé que é um chá de café que eu gosto E naquela semana tomar chafé foi um vício Andréia na estreia No segundo dia meus laços de fita Cintia porque embora choque rosa é cor bonita E Ana porque parece uma cigana da ilha Dulcina porque é santa, é uma santa e me beijou na boca Azul porque azul é cor e cor é feminina Eu sou tão inseguro porque o muro é muito alto E pra dar um salto Me amarro na torre no alto da montanha Amarradão na torre dá pra ir pro mundo inteiro E onde quer que eu vá no mundo vejo a minha torre É só balançar Que a corda me leva de volta pra ela Oh Sandra Oh Sandra Oh Sandra Oh Sandra Tchau, tchau. Amarradão na torre dá pra ir pro mundo inteiro E onde quer que eu vá no mundo vejo a minha torre É só balançar, é só balançar Que a corda me leva de volta pra ela Maria de Lourdes Por que me pediu uma canção pra ela? Dulcina por quê? É santa, é uma santa e me beijou na boca Andréia na estrela No segundo dia meus laços de fita É só balançar Que a corda me leva de volta pra ela Oh, Sandra Que a corda me leva de volta pra ela Que a corda me leva de volta pra ela Que a corda me leva de volta pra ela Tchau, tchau.